Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês fazendo a segunda parte aqui da caixinha feita em casa, né? para os passarinhos e aí galera, aqui ó, estamos mostrando aqui ela tá ficando bem boa ó por dentro como ela é assim eu colei aqui também só que ela não vai ficar tão boa como a original, né? ela vai ficar assim, só que ela vai ficar boa, eu acho assim ó, ela vai ficar mais ou menos só que eu quero fechar essa fresta aqui, né? e já volto galera eu tô pensando em botar fita nos lados, né? pra ela ficar mais bonita daí pra segurar ela galera, eu tenho essas duas fitas aqui só que eu acho que eu vou usar essa aqui, né? porque ela é a fita madeira ela é feita de papelão, essa fita e eu acho que ela vai combinar bem com aqui, né? nessa caixinha porque ela é... ela é marrom, né? e ela imita madeira e aí galera, tá dando certo, né? tá ficando assim, ó tô botando a fita nos laterais não sei se vai dar pra ver direito tô botando a fita nas laterais não vai ficar tão bonito assim se você quiser deixar ele bonito você pode passar a fita branca em roda eu não sei ainda se eu vou botar a fita branca em roda se você quiser eu posso botar, né? eu não sei se eu vou botar ó, passar toda a fita branca em roda né? mas se você quiser eu posso passar a fita branca em roda mas por enquanto vai ficar assim né? só que eu vou botar só nas laterais, ó fita eu vou deixar a madeira mas se ela começar a querer soltar eu vou botar aí ó, tô botando as laterais assim só que ó galera não faz mal que tá a fita dentro o passarinho assim ele até pode começar a roer, né? a fita mas não vai ter problema nenhum ele não vai assim ingerir tanto, né? se ele for ele vai só dar uma engolidinha não vai fazer tão mal assim, não mas ele vai só roer, né? pra afiar os dentes, né? é igual a caixinha você também vai começar a roer aqui, ó vai começar a roer os cantos vai começar a roer aqui, ó vai começar a roer eu vou botar essas madeirinhas aqui até pra desruer mesmo e também isso aqui é pra estabilizar dentro isso aqui é só aqui, ó depois eu vou botar a serragem também aqui dentro ah, eu não sei se vai pegar muito bem aqui mas eu tô aqui, era o molho, né? tô botando a fita nos lugares aqui tô passando a fita aqui nos lugares que eu acho que será bom, né? pra botar passar umas camadas aqui, galera você não vai gastar dentro da fita, né? se tiver aí fita pode ser qualquer fita só que eu tô usando a fita madeira não é tão cara pra comprar acho que é uns R$3,00 aqui vou comprar por aí eu vou botar uma por dentro botar bem por dentro mesmo pra segurar essa é a fita que eu botei bem já já vou filmar pra vocês depois eu vou botar uma camada de serragem aqui dentro, né? bem pouquinho a serragem dentro mesmo, né? pra ficar melhor aqui, né? se vocês quiserem eu boto no viver dos periquitos eu não sei ainda se eu vou botar logo, né? eu quero arrumar vou deixar bem bom esse viver, né? viver essa caixinha vai ficar existendo pera, eu fiz sozinho isso aqui eu não pedi ajuda pra ninguém eu que tive a iniciativa de fazer mesmo eu nem ia gravar vídeo fazendo, mas daí o meu suor tava lá, né? eu não tinha muito conteúdo pra postar aquele dia eu tava aqui em casa, né? ontem eu não fui na minha avó, daí, né? eu peguei pra gravar mesmo, né? aqui, em casa pra ter um vídeo diferente era pra postar só aquele vídeo daquele psito daí eu postei esse aqui, né? postei aquele lá fazendo tá ficando bonito, ó tá ficando bom galera, o resultado final foi esse aqui ó botei aqui, não tá com mais fresta aqui tá parecendo que tem fresta mas, ó é só ajeitar direito que aqui não vai ter fresta é só levantar isso aqui, ó essa madeirinha aqui já não vai aparecer fresta fiz um poleirinho aqui, galera tchau 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 tchau